Confere seu equipamento, tá quase na hora. Não, 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 não. A preparação acabou, hora de ir para o workshop. Igle, salve. Ei Cris! Por enquanto sim, só para o workshop. A meta é ir para a roxinha, mas eu preciso melhorar meu PC para isso. Valeu pelo like Cris, valeu Lucas Bittencourt, valeu Ju. Como é que você está Ju? Estou sumida. Deu uma travada agora, mas já voltou Ju. E aí Gabriel foi lá, beleza? Nossa Deus, a Raimundo apareceu hoje, deixa eu ver. Estou travando muito. Vai! Foda viu. Está travando aí ainda Ju? Estou travando. Estou travando. Estou travando. Estou travando. Acabei a busca, voltando para a base. É hora Tem uma equipe inimiga de caçando Alvo marcado, manda Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra se trabalhar aí galera Por favor me avisa Virei a DM numa cidade de RP Cara roxa de dead side, esse vagabundo Eu quis cair no pico também, tem que tomar no cunco Valeu Leonardo Hernandes pelo like, Peterson, Ronaldo Chaves, Valdecir, Vitor Julio, Gabriel Furlan Valeu pelo compartilhamento também, Gabi Caralho mesmo Eu tô fazendo bastante trofos de design de ganhar uma graninha, que bom Ju Será que travou a life? E aí E aí E aí E aí Deixa eu partir E aí E aí E aí E aí Campeão, meu pau na tua mão É o meu pau no teu cuzão E aí 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 Nonato. Valeu Juan Pablo. Valeu Bruno pelo like, pelo compartilhamento. Tem um balão. Vai se f***, Bruno. É, tem um balão no seu cusão. Onde que tem Rebirth aqui? Não tem. Solo na ilha. Rebirth. Ah, esse aqui? Nem sabia que esse aqui dá uma pra puxar todos os modos. Olha, não é que tá bem mesmo? E aí, Arthur. Beleza? Soldado inimigo por perto. Aguardando mobilização. Aproveite pra se preparar. Valeu só o do like Igor Freire e Alceny. Nem precisa de loadout. Só arma... Ah, sim! Ontem a gente jogou aqui no... No quarteto. Tava legal. Mas ele tem muito tryhard, eu acho, Victor. Ah, dá a cara aí, fica da p***. Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. Chegou a hora de encarar o inimigo. E isso daí é de foder, né? E isso daí é de foder, né? E aí? Tava legal. É isso aí? Vamos lá. 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 Olha o chat aí, galera. Vamos lá. 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 E aí, eu vou pegar outro chai, então eu vou pegar o link O cara me pelou, mano Não tenho nada A minha munição, mano, o que eu faço da minha vida? Deixa eu like aí, galera É no cu, né? Ah, mano, tá vendo? Não tem como, eu tô tomando tiro depois que eu tô lá atrás Porra, bicho, eu tava gringo, eu jogando que era BR Ah, no cu também Valeu, Valdecir, pelo like, Arimense Valeu pelo like, pelo compartilhamento Clayson, Emanuel Laiano, Eduardo Volney, Carlão Oh, Dirlei Valeu pelo like, galera Tô calma Vou jogar, Bruninho Que horas você vai jogar? Bora jogar Ilha Deixa o like, deixa o like, deixa o like Pô, voltar com o Lodas é tenso, né? Tchau 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 Inimigo entrando na área Acabou a brincadeira Preparar para a mobilização no Warzone Resurgência Se você não tem um ataque Após o ataque Apenas as contas Até encontrar e terminar Para a mobilização de graça Qualquer assunto Inimigo entrando na área O objetivo principal é a área Ataca Bante inimigo ativo Estou dando passagem Estou dando passagem Apenas as contas Barretura de ocupação Se preparem para a bruxa Eu vou delimitar vocês Lutem ou deitem Eu vou deitar Lutar para quem? Fique de bruxos Barretura show inimigos Basta uma lenda perna Barretura de ocupação finalizada Barretura Podem respirar tranquilos Soldando inimigo por dentro O cara me deu da letra Que isso Tchau. Olha, não cai, velho. Coitado. Não! Não vou levantar para a cidade. Pronto. Ei, Igor. Olha o Alisson pelo like. É só em um determinado tempo que... Tchau. Só em um determinado tempo que... Tchau. Só em um determinado tempo que... E como eu vou achar com essa arma, gente? Vou achar uma... Ficundária? Não! Tchau. 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 Quase. Ah, mano. Olha isso. Cara, se arrastando. Fof. Olha a Adriana Bandeira pelo lado. Tchau. 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 É burro, né? É mal. Olha o rabinho pelo like. Legenda Adriana Zanotto 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 O cara deve falar no médio Não me assiste não, velho Fico nervosa Deixa eu ver o chat Ali tem balão, grita não no meu ouvido, mano Cala a boca, valeu Lorde, valeu Mike Valeu Osvaldo, Junior, Sergin Lucão Já bateu seu record Que recorde tá tirando? Ai Ai Quero que Me desculpe Me desculpe Me desculpe Me desculpe balão o 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 desespero velho gostava daquele modo ali mas acho que eu nunca joguei tanto para poder tipo o 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 onde que é aquele aquele do pastel o 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 esse polonês é bom? se a gente já pediu lá a gente já pediu lá eu já tô com um de dez pedidos o 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 e ele pegou a caçada o 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 todo mundo é hacker valeu rodrigo jesus pelo like o 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 apesar que ele pode ter subido aí já hein cuidado voltaram loja você tem reabastecer? o ele pingou bem na beiradinha aí jogando fragmentação ele tá aí embaixo o 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 bora galera, deixa o like ai por favor faltou um só pra bater cenzão ah bateu valeu galera agora a meta é 200 vamos dobrar a meta deve ter caído da parte valeu Luiz Fernandes valeu pelo like mano, valeu por seguir tamo junto valeu tamo ai? tamo ai? tamo ai? tamo ai? tamo sabia que eu tinha caído e só globo num azul tá achando só o próprio player cara? tá achando o seu próprio player cara? ta doido Ainda bem que tá com um negocinho de gás ali também, bicho Ela tá fudida Saúl Os caras acham que falou assim, ah, eles devem ter feito aquele contrato que sabia de todos esses, porque não saíram da casa A Bárbara tá mastigando, né? Não, tá A testa tava Passando ali É esse o barulho que cê saiu de pum? É Ah, é o barulho do... Do travesseiro Era o fone que tava estragado, já ia mandar um aí de brinde É, mandou um controle Eu tô vendo que o meu primo traz ela dos Estados Unidos, mas fica 1.200, muito caro Mas é aquele, mas é aquele top É aquele da Scuf, que dizem que é o melhor que tem Se for aquele série Elite 2 lá da Xbox Aí é 800 ao invés de pagar 2.000 aqui Mas por que? Aqui é 2.000? Aham Lá é 150 dólares É o Elite 2, aham É que esse da Scuf, ele é tipo... Tipo a... Stealth Só que a qualidade é muito superior Você tem que pedir um com aquele que tem o botão do clique do mouse lá no botão de atirar Mas é... Eu fiz ali, tipo, montei ele Fica... Fica 2.000? Depois eu vou te mandar Mas é... Clique de mouse e tudo Você viu lá na GG Controles? É, eles tão com os novos lá Só que da GG ali, eu vejo direto o povo falando que tem que ficar mandando pra arrumar Porque sempre estraga alguma coisa Tá O analógico principalmente Depende do uso também do cara, né? É, mas eu pensei... É que o cara usa, né? Eu vou usar bastante Às vezes o cara fica nervoso Dá umas batidas no controle E ó, pro Savitz vale a pena porque ele... Eu acho que ele mora lá perto Aí ele consegue até aquele delivery lá Os caras vão buscar o controlezinho dele em casa Arruma Ele ainda é patrocinado e não gasta nada pra arrumar Manda aí o link desse da Scuf Foi o dedê que me indicou Ele falou que é melhor ainda que o Series 2 lá Porque eles customizam o Series 2 pra deixar melhor ainda Ok E aí E aí E aí Olha Reflex Reflex Pro Reflex FPS A partir de 149 dólares Esse aqui deve ser o mais um baita Olha lá os paddles deles O jeito que eles colocam lá parece que faz parte do controle Você não vê aquelas coisas feias lá saindo os parafusos São lindos demais Eles colocam até o nome deles lá Esse aqui é foda porque eu nunca usei o controle do PS5 Como que eu vou saber se eu vou me adaptar, sabe? Ainda mais esses paddles deles Não, o que eu tava vendo ali do PS5 também Porque eu achava que esses Xbox ali era o próprio do controle Aqueles botão, eles só customizavam o clique ali Fazer nada, eles colocam mesmo Tô do PS4 É dia de pagamento pessoal Proxa 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 Caixa de suprimentos localizada, avance para pegar . . . . . . . A direita? Vem pra caada Rodolfo, vai nesse daqui da frente O que que ganhou? O Bruno tentando pegar a caixa O cara que foi seco O seu companheiro foi pro Gulag Ele vai lutar pela chance de remobilizar O cara já to... O cara já to... O cara já to... O cara já to... Contato! Fico entrando na A.O. Tô tentando... Tô tentando lá embaixo Tô inimigo na A.O. Ah, o que? O que? Esse cara ta de hack Ta de hack, filho da égua Por que? Ué, o cara entrou mirando em mim A gente se encontra aqui Esquece que eu vi Tem um time ali que a gente caiu ainda no tamanho Ta caindo o outro Já, ta caindo o outro aí na caixa Contato! Alvo marcado, manda! Alvo marcado, manda! Alvo marcado, manda! A gente se encontra aqui Deixa só Aqui é ver que tem um lá na ataque O inimigo ainda ta vivo, repito, ainda vivo! Tem um balão Tem um balão Ali ó, ta miradão aqui já Celestion Ah, tem mais gente vindo de balão, galera Contato! Vá embaixo É hora de cumprir os seus rastros Vá para o balão, vaza! Bora! Ó os caras aí, mano, lá na frente, cara Você não tá ouvindo ela não? Nossa, me deletou. Aqui debaixo, eu acho, hein? Cuidado! Contato! Tô levando o tiro! Tô aqui pro que precisar! Tá me ouvindo, Bruno? Ah, tem shield! Meu Deus! Eu desativei, desativei aqui, não foi! Bruno! Não sei, mano, o que que é? Esse cara tá muito estranho. Eu ainda tirei shield de um, mas ele tava no... Ó, tô ouvindo agora. Você não tá me ouvindo não, Bruno? Não, agora tá. Eu não tô ouvindo ele. Ela não tá te ouvindo. Olha a linha, eu já não tô mais. Prove que ainda pode lutar! Ótimo trabalho! Olha o Clayton Rocha pelo like! Patinho queijo! Patinho queijo! eu tenho 3 mil barbara ela vai morrer e tem 3 mil dá para comprar ele tá comprando porno não tudo broche marcando um loja Inimigo, mano, mano Não Não Ai, Deus Ali tem um, ó Marquei um destino Aí, ó Rodou, ficou no loot dele, tá vivo Tem por quanto tempo? Ah, vem lá de baixo Já passou, já Ah, vem lá de baixo O cara quer Marquei um destino Sem vida Olha pelo like, galera Olha o Diego Souza Descendo Ribeiro Deve ter ido na loja Bem, vamos tentar pegar a safe lá Médio calibre aqui Médio calibre aqui Pega aquela blindagem Pega aquela blindagem Marquei uma estação de compras Todos os tiros que ele deu, ele acertou Acho que é melhor indo do balão, né? Mas é que na minha Câmera Parecia que eu não tava acertando Mas você não viu o hit kill, ZRL Todos os tiros ele acertou Só o último ele acertou Tá caindo gente na loja Pegou o balão Já vaza, já Já começa a tocar um pouco do... Já foi Ali Ali Peguei movimentação Ali 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 Peguei movimentação Ali Ah Ele caiu aqui ó O outro tá passando ó Ó tem um lá ó Uuui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 E aí Recuando aqui Bárbara Pode ir que ele vai passar reto de mim Acho uma Flaca né Que eu falei Tá, vai se fosse bom tu pegar o caminhão pra vazar de perto da Bárbara Pra ela ter mais chance Ou deixa o caminhão pra ela, não sei o que Acabou Acabou Loja só aqui Acabou pra ela, confere o seu mapa Passou pra esquerda já Rodolff Ah O cara passou da caixa pra esquerda Ali ou não? Que caminhão velho Aí é outro Eu também tenho, eu também tenho Tem um passando por debaixo da ponte e dois no meu corpo Rodolff morreu Ah tá Três só mirando em mim Ah Oh Para cara Pegaram a gente Tweeto nessa mas vai dela Sério que isso foi a sair dele? Oh O cara me amou resistido em mim e ainda me matou Caca, o cara me amou resistido em mim e me matou contigo ... ... ... ... ... ... E aí, Rodolfo? Parou mesmo? 10 mortos na fala Bruno Lustosa Morto na fala É, mano O... Fica quieto Bruno toda vida, mano Morreu, eu fiquei enchendo saco pra comprar ele na loja A quem mais fala morta é uma pessoa que eu conheço Mas eu não fico mandando em me comprar, não Não, só queria que a gente saísse da casa Ah, aquilo lá tava zoando, você tá besta Ah, para, Bruno Tanto que depois eu falei pra ir pro outro lado Ainda dei risada na hora Pra eu achar que vocês tem que ir pela direita Passar naquela loja e me comprar Muito blá 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 Queria que tá da partida Pra fato são argumentos Tchau, tchau É, tchau Pé će lá Obrigado. Desta perdendo seu tempo, Rá 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 sempre tem razão. Apelido dele e Pica-Pau. Por que Pica-Pau? Por que Pica-Pau, Gabriel? Valeu por mais 10 estrelinhas. Por que Pica-Pau, Bruno? Sei lá, também estava sabendo desse não. Mas tu sabe o que dá para cruzar uma pantera cor-de-rosa com o Pica-Pau? Então é uma pantera streamer. Falando nisso, eu vi um story dela falando que ela ia fazer 24 horas de live, mas ainda não está online. Ou é amanhã? Não, era hoje. 24 horas de live. Jogar o T-Lash, Warzone, Fall Guys. Start. Dormindo. Ela não mete, mas eu estou dormindo também. Pica-Pau. Tem meus cabelinhos na cena aqui que estão me irritando. Perdi meus cabelos. Estava calva, né? Embaixo está pior ainda. Estava calvindo assim. Esconder. Vou dirigir. Aperto sim. Bruno, perdi meu cabelo. Este é malo. Aproveitem para se preparar. Não sei. Ele desceu. Ele nunca me chama desse abelido. Gabriel, para ver, né? Está aqui, mas não me tirou. Ah! 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 Eu morri tão instantaneamente, parecia que eu estava com um tiro de Sniper. Meus caras me mataram de cara bem na boca. Estava acertando na cabeça. Cabeçota. Se você quiser cair, pode ser que não fique. Cair. Baixa. A saideira vai de gulag já? Não, não é lá no quentão do pico, não é? Mata-se todo mundo, vai! Ah, tá mandando teu cu misterioso, caralho Tem algum aparelho esquisito por perto, tenta encontrar Me liga entrando na hora Vamos fazer esse bagulho aí, já Tem um dispositivo misterioso por perto Tá bom, jogo, já entendi É um negócio misterioso Só um, Rodolfo? Tem uma coleira Ali em cima, sem colete Do laranja Tem um dispositivo misterioso por perto Acha ele Quatro local marcados na fronteira X В Acha ele I I I I I I Sai O Zé Cuica por aqui, viu? Toma medo, meu rapido Esse aparelho aí Vou morrer, vou morrer, vou morrer O inimigo na O, eu não tô vendo ele Tu tá Ah, tu tá lá embaixo Queria perder minha kill Pulei inimigo na O, eu não tô vendo ninguém não Não tô vendo ninguém Deve ter passado reto A gente se encontra aqui Pode ser Na loja comprar caixa Vai Ah, vamos lá fazer um bagulho Ah, fazer aí na zona Não, tô nesse aí não Beleza Alguns pro que ele faz Pagulamento indo pra sua direção Pega eles na época pra mim Fica aqui do chão Foda o chão Fuzil de precisão aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, vocês vão querer subir Porque eu quero perder como? Não, né? Mas subir a gente vai ter que proteger Tem um dispositivo estranho por aqui Descobre o que ele faz Vem Marquei um destino Acho que era esse aí Vá lá Eu tô aqui Vá lá, ó Algo na mira Tá Tá, Rodolfo Vou pegar aqui Por quê? Fala no cara Pode jogar aí Ah, mas é por causa do ping Seguindo Ó, cara Morrei rapidão pra esse cara aqui Não, meu pingueu verde Pois é, como você consegue jogar de sniper Com esse pingue alto O que vai que é, galera? Esse é o segredo, ele não consegue. Sorte, leve sorte. Oh, martou, lavei o pau na pia. Vai pra onde, barra? Olha isso, tem que pegar na mão dessa criança. Tem ninguém que não fica, o cara. Uhum, comeu o rabo se não tiver ninguém aqui. Ué, ali em cima com medo não tem. Eu quero comer um rabo hoje. Pra virar assim, o que fazer assim? Pera aí. Que vaca, mano. Lá na caixa não tem ninguém? Tem um loadout aqui em cima, viu? Tô, no máximo, no máximo. Vai, quero ver pra quem que tu vai dar o cu. Tô muito rodovo. Pra tu, né? Pra mim, né? Olha que eu compro uma piroca de borracha. E ela serviu pra mim, que é pequenininha. Ela pode comprar um grandão, né? Ela pode comprar um grandão, né? É. Tomei achar com o dono. O rodovo foi lá buscar o sniper dele. Eu não consigo nem subir ali. Pulando daqui não vai? Tem que subir naquele lá, eu acho. Eu acho que ele tava lá lá, não tá? Não sei, não sei. Mano, mas tipo assim... É, enfia no cu essa caixa aí, fila da puta. Eu não vejo ninguém, cara. Não escuto um tiro. Uma bomba Nebula 5 foi descoberta. Cuidado! Mas passou a gente na pica aí. Conseguiu, Rodolfo? Consegui, né? Fui, dá um ego. Tô, tô, tô. Ah, é bom, né? Ah, fora-se. Ah, você não conseguiu? Consegui agora. Mano, você não fez isso, né? Subrimento dos médicos ali. A gente tinha 17 mil, não tem ninguém aqui. A gente já poderia ter pego especialista, wow. Pra fazer uma missão. Isso é muito, eu ia ser. Faz quantos minutos já que a gente tá aqui? Ah, vamos, velho. Vale a pena por causa do bagulho. O Rickon, mano. Uma bomba Nebula 5 foi alada. Ai, saco. A caçada tá vindo. Seguindo. Retornação da bomba Nebula 5 eminente. Não, mano. Agora tem gente vindo. Vocês não vejam. Ah, agora vai cagar no marco. Ah, bárbara. Mas eu falei. Eu falei, agora já era. A caçada tá vindo. Vocês são doidas. Não tem nem arma. Da as naipadas. Deu que é matar as naipadas. Você já ia falar que chegou gente. Nossa, ele deu um tiro e arrancou todos os meus cheios. Tem sniper, vocês não sabiam? Ninguém tem guante? Meu Deus. Não, não, não. Já? Que bem. Tá segurando aí. Olha lá, gata, não. Não, 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 não. Não, não, não. Aproveita o saco. Não, não, não. Nossa, mas eu peguei o último. Participante avançado aí quem pegou. Aqui ó. Ó, tem um cara vindo ó. Ei, vamos pegar o balão. Bora. Ih, tem um cara aqui ó. Seguindo. Ele tá marcando em. É só ele? A gente consegue cair lá em cima com esse balão? Eu acho que não. Mas consegue cair no buraco e pegar o outro. Corri pra ele já. Cuidado contigo. Ele tá indo embaixo. Ele desceu, ele desceu também. Vai te inimigo ativo. Aham. O time da cara contra três e vai matar a gente. Veio na cabeça dele. Eu tomei uns tirinhos e já caguei nas calças dele. Não consegui nem ver o monte avançado. Eu não olhei muito não. Vou botar um outro vante aí. Vante aliado no céu. Atrás deles. Ok, não tem. Tem um bagulho aqui. Todo mundo tem? Eu não. Ok. Eu achei outro vante. Rodolfo, você tá de sniper? Vem Rodolfo. Eu tô aí mudo. Tô. Vou pegar minha... Minha automata ali. Ah, não sei. Ah, não sei. Ok, ok. Oh, pera aí, pera aí. Eu peguei Johnson's. Vai, pega essa caçada aí. Lá. Aham. Saiá. Alguém precisa disso. 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 Noooosh. Olha a Bárbara que começou a matar. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Ele começou a matar. Tá. Pô, vamo lá. Nossa, que safe cocô, mano. Isso aqui é péssimo. Ah, é só que eu... Vai daqui. Você quer fazer o... Peguei a caixa. Peguei a caixa. Tá. Marquei uma estação de compra. Fechando a mão aberta. É outro bante, viu? Vai ver o que não fazia. Na verdade, a mão aberta que vale a pena. Once you get down. No wiim! Opa! Opa! A fórum! Opa! Opa! Não sei, só tem o vant aí. É melhor a gente aproveitar o vant pra voar, bárbaro. Tem uns caras aqui, ó. Seguindo! Seguindo! Tá rodando. Ah, eu ia usar pra cair. Ou ia usar pra cacadinha. Eu não vejo os caras, velho. Tem muito mato. Ficou pro carro. Eles o azar, né? Não tá mais brincando. Seguindo! O cara tá vindo pra cá, apresenta? Ó. O cara tá vindo pra cá, apresenta? Segue esse vant aqui, ó. Eu tô com um. Tem colete. Ah, peguei errado. Boa! Pode ter um time do lado aí, não tem? Não, só onde que vai fechar. Pegaram o carro e vazaram. Mas eu falei, mano. Ali eu só sei que ficou porra. Ficou no vidro aberto. Ah, eu. E eu nem tinha visto a bosta aí desse negócio. Quem é, Ismael? Eu vou prosseguir. Tira o caixa lá no balão. Ah, o gordinho tá fora na aloca. Ó, tô com o balão aqui. Solta o vant, Bruno. Eu tenho caixa de munição. Solta aí. Boa noite, Ismael. Beleza? Pega aquela blindagem. Atrás deles. Possa, mano. Tem gente feito aqui. Beleza, mano. Valeu por seguida. Seja bem-vindo. Valeu pelo like. Valeu o Davi. Valeu o Diego. Valeu o Tony. Valeu o Bruno Gomes. Mano, muita gente no Factory. Lá em cima. Hummm, Davi. Atira nele, atira nele, atira nele. Tá atirando, tá atirando, tá atirando. Um ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Mas ele também tá atirando em mim. Ah, não tem como sair do lugar ali. Socorro. Socorremos quem? Fala de novo Ah fila da puta Seguindo Sem tudo, cara Mordo Será que é só um? É 2, olha lá É 2 Pegada lá, não sei se o que eu falo 3, não é 3, não é 3 Voltem Nas costas BQD Certeza? Aham Aqui tem uma escadinha Ah Tá fechado Tá fechado Vou meter lá, hein Destruir o balão Tá fechado Fala de bosta É para na tua costa Bunch inimigo ativo Vocês atirados não são eles 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 Ataque de dispersão Manda Ataque de dispersão ativo Sabe não Eu tenho o ataque Eu estou com um balão Vocês querem vazar? Agora que tu fala Eu falei lá atrás É uma mobilização Que salta quase pronta Não falta muito tempo Gás chegando Zona segura realocada Arrumamento aliado chegando Não tem algum O resto Ligaram Liberei o gás aí Foi ó Qualquer coisa gente Eu caio aqui dessa lateralzinha aqui ó E solto o balão Deixa pra lá Eu tenho máscara Ó tem gente lá na safe já Porra Ah mas o que que fica Tremendo a A mira oi Ah verdade Desce a bosse guys Desce a bosse Desce a bosse Tava mirando na cabeça do cara Começou a tremer Ó aqui dá pra cair Eu fui comprar Eu fui comprar Eu fui comprar Eu fui sem máscara Não tinha máscara Tá O cara já deve ser avançado Vamos ao balão? Mas daí Ninguém tem vant Vocês deviam ser comprados na loja Vant e ataque Dá tempo de lã Ó o balão, balão, balão Vamos comprar vant Não Não, não, não Tão me mirando Pra esquerda Pra esquerda Né? Vai Eles tão lá em cima Eles tão lá em cima ainda Eles tão lá em cima ainda Eles tão lá em cima da Claro agora Eu tô com medo de ter mais Olha aí na loja Não tem gente Viu spam Ai o carro, o carro, o carro, o carro O carro, o carro Também Mano, aí é muito aberto A gente tinha que A gente tinha que acompanhar a safe Olha os caras vingando aqui na minha frente Bem na loja Um arroz sem shield Que difícil Gente, vocês vão tomar desse cara aqui das costas que eu marquei A voz tava ainda, viu Rasguei um cara aqui, ó E ele matou o helicóptero, eu acho Não, cara, pulou Pulou, caiu que nem a voz ali Então ele morreu É? Morreu não? Ó, o cara tá ali ainda Tô vendo, tô vendo É a Rose, né Rodolfo? Tá me mirando Ele tá no negativo, eu não tenho a visão dele Eita Rodolfo Eita Rodolfo Aeeeeee Ele tá derrubado Joga um ataque lá Tá, eles passaram cheio Já tá andando tudo no meu corpo já Tinha um cara aí pra frente agora Tinha um cara aí pra frente agora Tinha um cara aí pra frente agora Ele correu pra cá, ó A gente se encontra aqui Ó, tem máscara aqui Tem máscara e coisa aqui, ó Máscara dourada aí Quer comprar alguma coisa, ó Comprar uma revida, Bárbara Que é grana Consigo comprar pra cá Ó, o cara tá pra cá, viu Cuidado, hein Mira das costas Cuidado, Bárbara Tirou daí Lá, ó Lá no cantinho, ó Lá no pé de... Banana, passou Bananeiro? Tá na tua beira Ih, deitadovsk Tem um loot aqui, véi Tem muito loot aqui Tem muito loot aqui Ah, depois dessa segue Vai puxar pra cá Pra esquerda E ele me atirou, viu O problema aqui na frente O cara da bananeira Meu Deus Como é que é certo com essa... Autômato aqui? É nóis O cara da bananeira E esse que é A Bárbara atirou, se pô Então tá solo É, então é ele E provavelmente mais dois, ó É, provavelmente, gente É só mais dois É porque ele pode ser o do... Ele pode ter do... E aqui ser só um Pode ser o contrário Vai ter um ataque aéreo, viu O cara tava aqui na esquerda Bem lá no meu pin Ó, ele já tá passando aqui, ó A gente se encontra aqui Da bananeira? Ataque aéreo de precisão aliado Atenção Mano, impossível acertar Tá Tá Como esse cara não tomou ataque Ei, eu vou passar aqui, ó Aí... Aí se as contas tivessem São dois, vamos ver Só tô medo pro cara da bananeira Tá atirando em outro, mas tem um self Não O cara tava de gosto aqui, ó Tá os dois lá onde eu tava, viu Bruno, esquerda? Um no pingo azul É, eu tava atirando da loja e também da esquerda Desculpa Derrubei O que comprou Trai de checos Ai, que susto Não, batei o último Nossa, mano, que desespero Tentei pegar o cara nas costas, mas eu peguei um autômetro com raio laser Não enxergava nada quando atirava Nossa, que hora que um autômetro horrorosa Valeu, Ramos, pelo like, valeu, Douglas Saideira da vitória Na live só os traçantes da lá Você viu, é ridícula Não tem como jogar com aquela automata Pô, eu matei um no Gulag, eu acho, e o último O importante é o que importa Ah não, eu matei aquele cara de sniper no começo do partido Então nem um do Gulag